Ai, vamos fazer uma coisa bem divertida hoje também. Então eu vou filmar o dia todo pra vocês, que hoje vai ser um dia bem legal, tá bom? Então vamos lá, vem passar um dia comigo. Olá meninas, não sabe você fazer nada, só resolvi gravar um vlog pra vocês, entendeu? Bom, eu tô aqui em casa, tô sozinha, eu e Lucy, o Juninho tá lá na loja. Resolvi gravar um vlog, um vídeo pra vocês de atualização de cuidados, já gravei. Ai minha bagunça tá aqui, meu tripé, minha baguncinha. Ai eu tô gostando muito de gravar atrás da árvore de Natal, porque fica bem bonita as luzinhas piscando a boba alegre, né eu? Essa semana, essa semana, as últimas semanas, né, eu tenho feito muita coisa. Eu tô lançando coleção nova da loja agora, uma mini coleção assim, de tubinhos, ficou bem bonitinha. E ai eu tava bem atarefada com isso, e ficou pronto, depois eu mostro pra vocês quando eu for lá pra loja, e o filme eu mostro pra vocês o que ficou pronto. Ai eu vou lançar amanhã o festival de tubinho, e eu também tô organizando, eu e minha mãe, estamos organizando uma festa, só que eu não posso revelar do que que é, mais ou menos, porque talvez a pessoa que é pra fazer a surpresa assista o vídeo. Então eu não vou falar, eu vou mostrar o que que a gente vai ver, que a gente vai olhar os arranjos de mesa hoje e as flores assim, e aí eu mostro pra vocês, vai ser bem legal. Mas eu não vou poder falar o que que é, depois, quando eu puder falar, eu digo pra vocês que tá bom. Ah, deixa eu mostrar a minha roupa pra vocês, achei tão lindinha essa estampa, que vocês tem que olhar também, tá? Olha que lindinho esse vestido. É lá da loja também, tá meninas? Eu achei muito lindinho, eu acho que eu vou fazer o look do dia com ele, que eu gostei tanto. Agora eu vou fazer um almoço aqui, básico, provavelmente vai ser macarrão, porque eu tô com preguiça. Então o macarrão é uma coisa bem rápida assim, fica ótimo sempre, não tem como você errar no macarrão. Deixa eu fazer a comida e depois a gente se fala. Estamos chegando aqui na loja, menina, eu e Lucy. Né, Lucy? Ai, pras meninas. Vou mostrar pra vocês um pouco da coleção nova, tá? Então tá aqui os vestidos tubinhos da nova coleção, meninas. Tem esse azul aqui, tipo uma estampa de hortências azuis. Esse outro aqui é uma mistura de orquídea, ele tem uma manguinha assim. Ficou bem bonito também. Vocês podem ver as fotos no site, sabe? Aqui esse pretinho. Ficou super lindo também, ele tem um desenho dourado na frente. Ele fica super acenturado no corpo, fica lindo. Esse azul Tiffany com essa manguinha super linda também. Tem os dois blazers que eu fiz também, esse aqui vermelho, super lindo. Então é basicamente essa a nossa mini coleção, o festival de tubinhos. E agora eu vou esperar meu tio e minha mãe, eu acho que meu tio me buscar, pra gente poder ir dar uma olhada nas flores. Nós estamos aqui já no carro, indo lá ver as flores. Olá, meninas. A minha mãe está aqui, super com o meu bem. Ó, Timárcio, meninos, Timárcio. Isso é meu tio Márcio. Vai lá para os meninos, Timárcio. Oi, meninas, tudo bem? Ela também tá aqui. É, já apareceu. Muito bem, menina. Chegamos aqui. Nossa, tem muita coisa linda. Eu tenho que mostrar para vocês hoje. A gente está no Seasa, aqui de Brasília. Ai, meninas, eu quero um PN de Natal. Posso querer para minha casa? Está tão lindo. É, eu quero um PN de Natal. A gente está escolhendo o vaso para a gente colocar o arranjo dentro. Esse aqui está ganhando no momento, porque ele é mais em conta, assim, mais bonitão. É grosso, assim. Achei bonito. Achei bonito. Tem vários modelos de vaso aqui. A gente está numa lojinha no Natal Agua Center. Olha esse de bolinha. Ai, que eu achei, meninas. Tem velas aqui. E essa vela é muito cheirosa. Dá vontade de comer. Tão cheiroso que é. Dá vontade de comer. Tão bom que é. Nossa, é muito cheiroso. Nós já estamos em casa. Eu e Lucy. A gente acabou comprando aquele vidro que eu falei para vocês que ele estava ganhando. Então a gente acabou comprando aquele vidro mesmo. Eu acho que vai ficar bem bonito o arranjo com aquele vidro. Enfim, agora eu estou tomando um Todd. Sim, não tem jeito, gente. Eu gosto tanto de Todd. Não sei se vocês gostam. E agora eu vou fazer uns banners para a loja que está precisando de fazer. E é isso. Vou tomar meu Todd aqui feliz e fazer meus banners. Vocês já experimentaram Todd com canela? Ficou muito bom. Tem gostinho de Natal. Meninas, eu já mudei de look, tá? Para a gente sair agora à noite. Vamos eu e o Junior para o Agoste Clara Shopping. Que tem uma coisa super legal lá. Estou esperando. E eu acho que vai ser bem legal o nosso passeio hoje. Deixa eu mostrar o look para vocês. Então eu estou assim com a blusinha... Porque está frio, mais ou menos frio. Sei lá, estou com medo de ficar com frio. Blusinha de onça. Minha calça o legging e uma botinha. Um look bem confortável assim. Vamos, amor? Vamos. Como é que é o seu look de hoje? De sempre, eu acho. De sempre? Um moletom por cima. Uma blusinha estampada. Uma ti. Uma calça bem sentente. Então vamos. Esse é o look. Dá uma dica para as meninas de onde que a gente vai. Eu não posso dizer onde é? Não, não pode dizer o que é que a gente vai fazer. Tem a ver com filme Frozen. É mesmo. Tem a ver com filme Frozen. Tem a ver com filme Frozen Frozen. O gelo. As pessoas andam. Oh, oh. Oh, let it go. Não vou falar mais. Ele está falando tudo para vocês. Vocês vão saber só quando chegar lá. E meninos, nós compramos o nosso ingresso aqui. Já vamos patinar. Ai, eu falei. A gente vai patinar no giro. Muito legal. Só que tem uma pequena fila, né? É gigante. A gente vai esperar aqui por 5 horas que nós vamos patinar. Não, eu vou demorar um pouco. Muitas pessoas. É, eu vou demorar um pouco. Não, não. A gente vai patinar uma hora. Uma hora. Só patinando. Patinando, patinando. No giro. E cair. Eu não vou cair. Se você vai cair, eu preocupo você. Não, 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 não. Eu não nasci para patinar no giro. Não, não deixe o 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 giro. Desce o giro patinando todo o giro. Oi, meu Deus. Toma aqui de novo, isso junto está super sexy. Eu acho que você vai passar no giro, essa touquinha para cá. Mas eu vou ter um pedido, esse negócio de... Ah, não, tem essa lâmina de sujeito. Mas é, a lâmina. Eita. Vou arrasar, vocês vão me ver. Entendeu? Vou botar touquinha para vocês, vocês vão se apaixonar. Não, não, não. Eu vou pensar que não tem um vídeo. Não, não. Devia ser proibida para você sair assim. Vou botar sua louca, vou botar com bastante. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Ai, que bom, mano. Que bom. Ah, desculpa. Fala uma coisa, vocês caminham. Gente, vamos fazer isso. Tá muito fácil, tá me choro. Vamos. Vamos, gente. Vamos, amor. Desculpa. Desculpa. Eu não sei de onde eu falo muito da neve, não. Euerosas não. Não, eu to caindo. Deu voltinha. Desculpa, se vai criando uma altinha, também. Desculpa. Me viu. profesas e um chão, Vamos lá, vamos lá. Já estou recomposta aqui com meu cabelo devidamente arrumado. E aí amor, achou o que? Muito divertido, divertido e cansativo. Nossa, minhas pernas estão mortas de doendo. E é difícil ficar em pé, sei lá, porque o Junior pegou mais fácil que eu. Eu acho que eu estava com muito medo, daí eu ficava com medo de cair. E eu não me soltava do corribão. E o pior gelo é o que fica lá no cantinho assim, aí você cai muito fácil. Melhor gelo do meio que é mais lisinho assim. Mas é legal gente, é muito legal. Muito legal, foi divertido. Foi divertido pra caramba. Meninas, hoje é dia do lixo, tá? Nossa, meu voto não é hoje. E hoje pode. A gente passou, a gente passou aqui no Mac pra comer alguma coisa. A gente tá morrendo de fome. Vocês acreditam que minha perna tá tremendo até agora? Que tua perna tá tremendo? Sim, tá tremendo. Tá tremendo. Tremendo, a pessoa aqui tá terrível. Meu pequeno big test aqui. Então é isso meninas. Espero que vocês tenham gostado do vlog de hoje. Beijão. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.